Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O prefeito Arthur Neto anunciou hoje o aumento da tarifa de ônibus para R$ 3,80. O novo valor começa a valer a partir de sábado. O motivo, segundo o prefeito, foi a retirada dos incentivos fiscais concedidos pelo governo às empresas do transporte coletivo. Ele disse que sozinha a prefeitura teria que pagar R$ 100 milhões em subsídios por ano. Teríamos que arcar com isso ou com um subsídio de R$ 100 milhões, que iria sair na conta e nas costas do nosso povo. A passagem de ônibus subiu de R$ 3,30 para R$ 3,80. Um aumento de quase 15% e começa a valer a partir deste sábado. A meia passagem foi a única que não sofreu alteração. Continua o mesmo valor, R$ 1,50. Nem imaginava subir de novo durante... já subiu... Tocou a semana que eu... dos semanas que subiu a passagem, né? E agora vai subir de novo. Sem ser avisado, são pegos de surpresa em referente a tudo isso que está acontecendo. Ainda de acordo com a prefeitura de Manaus, o pedido dos empresários para o reajuste só foi aceito com o acordo de renovar a frota com 200 ônibus novos até o fim do ano. Nós estamos trazendo de volta ao transporte público na cidade de Manaus, que é algo que foi retirado sem muita explicação, que é a questão do ar-condicionado. Nós estamos obrigando os empresários a trazerem 200 novos ônibus para a cidade de Manaus. Nós vamos criar um sistema de entretenimento dentro dos ônibus através da intranet. Nós vamos colocar o Wi-Fi nos terminais de ônibus. Então nós estamos também adotando o sistema de contrapartida para que a gente possa melhorar a qualidade do serviço público. E hoje à tarde, a Defensoria Pública, vereadores e órgãos de defesa do consumidor reuniram para discutir o aumento. Eles decidiram que vão entrar com uma liminar na justiça para tentar evitar o reajuste. O que entendemos é que essa situação é de urgência. Então, tecnicamente, é necessário um processo judicial, tutela de urgência, que vamos tentar protocolar ainda na data desta quarta-feira e submeter ao Poder Judiciário Estadual para que ele manifeste sobre o nosso pedido, de forma que se evite com que haja o aumento da passagem já neste sábado. Uma audiência vai discutir a situação do transporte público na Câmara de Manaus na sexta-feira. Que nós possamos compreender, conhecer em profundidade essa planilha, eu acho que ainda há uma chance de um acordo, de um diálogo, para que a população de Manaus não saia perdendo nessa história. E mais de 300 mil usuários que dependem do transporte público na capital foram prejudicados com mais uma paralisação surpresa dos rodoviários. O Sinetran promete acionar a justiça e os rodoviários ameaçam nova paralisação de 70% da frota para esta sexta-feira. Paradas lotadas e passageiros pegos de surpresa. Eu estou querendo ir para o meu trabalho na SES, mas eu estava no terminal 5 e desci e vim para cá, ainda não consegui nenhum, nada. Nem sabia que estava em greve, nem cheguei agora aqui. Essa vendedora estava com medo de perder um dia de trabalho. Pegar no trabalho, eu chego atrasado e o patrão não... né? Ele não quer saber da situação, ele quer saber se o trabalhador vai chegar. Quer saber se a gente está lá para bater o ponto, né? Mais de 300 mil pessoas foram prejudicadas, segundo o Sinetran. Apenas 400 dos 1.400 ônibus das 10 empresas que operam o sistema de transporte em Manaus saíram das garagens. Chegar atrasada, não vou conseguir chegar às 10 horas, a hora de eu entrar e vou saltar em frente do negro, e aí vou andar aquele pedaço para pegar um outro ônibus para chegar lá na frente. Aí vou chegar atrasada. Motoristas e cobradores de braços cruzados nas garagens. Os trabalhadores disseram que o protesto foi para cobrar reajuste e salários atrasados. Não tenho dúvida que o decídio coletivo influenciou muito. Em qualquer paralisação que tem, o decídio coletivo é fundamental para que possa ter uma pacificação no sistema, porque a categoria não aceita ver as empresas se dando bem, ganhando milhões em subsídios, ganhando aumento de passagem e a categoria não ganhou nada até agora. Não paga a gente, aí a gente não tem o que fazer, que a gente é uma parte menor. O tribunal, os desembargadores, os juízes, eles não obedecem, só obedecem a gente e a gente vai ficando assim. De acordo com o Sinetran, a paralisação foi ilegal, porque as empresas e usuários foram pegos de surpresa com a paralisação de 70% da frota. Toda greve sem aviso prévio e num patamar de 70% da frota é ilegal. Não importa o motivo. E certamente o Tribunal do Trabalho irá multar os sindicatos rodoviários em 50 mil reais por hora, como vem ocorrendo de acordo com a jurisprudência. E vai determinar o retorno dos trabalhadores às atividades sob pena de prisão dos líderes. A Prefeitura de Manaus e a Justiça do Trabalho também não foram comunicadas com antecedência da paralisação. Mesmo o Sinetran prometendo acionar a justiça, os rodoviários ameaçam novamente paralisar 70% da frota nesta sexta-feira. Sexta-feira deve parar 70% da frota. Se o Sinetran não entrar em acordo com os trabalhadores, concedendo o nosso reajuste. Lembrando que isso é do ano passado, não é descendo ainda. Essa foi a segunda paralisação dos rodoviários em menos de uma semana. Na semana passada, os trabalhadores da Líder Transporte já tinham cruzado os braços em protesto por salários atrasados. Morreu hoje em Manaus o jovem atingido com 10 terçadadas em Parintins. Ele é mais uma vítima de um homicida no município que está foragido. Ronei Souza e Souza morreu nesta madrugada em Manaus. Ele foi atingido com 12 golpes de terçado pelo presidiário do regime semiaberto, Marclei Gama, de 23 anos, durante um assalto na semana passada. Um dos golpes acertou a cabeça da vítima. Marclei Gama tem 20 anos, é considerado uma pessoa de alta periculosidade. Ele foi condenado a 20 anos de prisão pela morte do professor Homero Souza, crime que abalou a opinião pública aqui na ilha Tupinabarana. Porém, cumpriu dois anos e seis meses da pena e foi posto em liberdade. Ronei era chapeiro profissional e retornava em companhia de uma colega de trabalho quando foi abordado por dois homens e uma motocicleta. Um deles era o presidiário do semiaberto, que ao ser reconhecido tentou matar Ronei e a sua colega. O aeroporto de Manaus, um dos mais movimentados do país, vai passar por mais um processo de modernização e deve ganhar novas lojas. O aeroporto de Manaus é o segundo mais movimentado do país. Só no ano passado, entre embarques domésticos e internacionais, foram 2.651.400 passageiros. O Manaus já interage, digamos assim, na aviação com muitas cidades, mas a gente quer mais, a gente precisa de mais. E nós vamos ver, inclusive, mais voos internacionais também, dentro da América do Sul, quiçá da Europa. Para atender essa demanda, ainda este ano, o local deve ganhar novas lojas, embarques diretos e internacionais, restaurantes com gastronomia diversificada, cultura e lazer. Essas melhorias também vão contribuir para a geração de empregos na capital. A economia é fundamental para o segmento da nossa vida. Então, nós estamos fazendo exatamente esse trabalho de trazer mais parceiros comerciais para o nosso aeroporto, mais facilidades, mais economia e muito mais conforto também para os nossos passageiros. Aliás, a razão de ser de um aeroporto é passageiro e empresa aérea. Então, nós estamos trabalhando exatamente nesse segmento aí. Atualmente, o aeroporto de Manaus conta com oito pontes de embarque, sendo que duas já foram modernizadas. Até o fim deste ano, mais seis pontes serão modernizadas aqui no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. No dia 14 de fevereiro, uma licitação foi realizada para a substituição desses equipamentos. A sala de embarque internacional do aeroporto ainda conta com mais uma opção de serviços aos passageiros, a primeira loja no estado livre de impostos. A superintendência da Zona Franca de Manaus foi homenageada hoje na Assembleia Legislativa pelos 50 anos da autarquia. A sessão especial de homenagem aos 50 anos da Zona Franca de Manaus reuniu autoridades locais e parlamentares. O deputado Adjuto Afonso, do PDT, foi um dos que fizeram a proposta para que a homenagem fosse feita. O que nós queremos hoje, com esses outros mais 50 anos de prorrogação, é que a gente possa criar outras alternativas econômicas para o estado do Amazonas e que essa alternativa ajude até a consolidar o polo industrial. A superintendente da SUFRAMA, Rebeca Garcia, aproveitou a oportunidade para falar dos desafios dos últimos 50 anos e o que é prioridade daqui para frente. Se nós quisermos desenvolver um polo mineral, a bioindústria, isso passa pela Assembleia, então essas novas vertentes, essas novas matrizes precisam ser discutidas dentro da Assembleia Legislativa. Ela destacou ainda a importância de criar novas alternativas de renda para o estado e o trabalho que os deputados precisam fazer na Assembleia. A própria mudança do processo tecnológico é um grande desafio, cada vez mais as indústrias estão automatizadas, então dessa maneira cada vez menos se precisará da mão de obra, precisamos encontrar caminhos alternativos para colocar essa mão de obra para trabalhar. A homenagem é uma das atividades previstas este ano para comemorar os 50 anos da Zona Franca. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.